Olha só, Estética 2018 e parada obrigatória é o stand da Tulipa. E aqui comigo, Roger Fujice, diretor da empresa. Roger, que sucesso! Graças a Deus tá sendo sucesso, Igor. A gente jamais esperava o sucesso tá sendo. Nenhuma hora o stand parou. Pra você ver, a gente tá saindo quase todos os dias, 11 horas da noite, porque mesmo fechado, tem gente aqui na feira. Ter filas, mais filas, a gente não esperava isso jamais. Agora, Roger, me fala uma coisa. É a primeira vez a Tulipa numa feira de Estética. E como o Estética, que é uma feira grande, a expectativa, tua expectativa como diretor, empreendedor da marca, foi superada? Então, é nossa primeira feira no Estética em 2018. Na verdade, em qualquer feira de cosméticos. A gente participou uma vez em Vitória, mas era a Beach Fair, algo bem simples. Era algo que o começo foi há 4 anos atrás. A gente tava estruturando a empresa pra estar participando de uma grande feira, pra estar preparado pra vocês. Então, na verdade, a gente jamais, como eu falei, jamais esperava isso. Nenhuma hora o stand parou, foi toda hora filas e mais filas. É algo que tá surpreendendo a gente. Desde o começo até o final, as expectativas já bateu há muito tempo do que a gente esperava. A gente queria uma meta, a gente atingiu acima da meta aí. Olha aí, muito bom, hein? Então, superou as expectativas. Superou. Tanto que superou que a gente já fechou o Estética 2019, um dos maiores instantes da feira vai ser nós. A gente já vai estar esperando vocês. No próximo ano já tá confirmado, hein? Agora me fala uma coisa. Tem lançamento, um dos lançamentos tá assinado por mim aqui, né? E o outro pela minha amiga Ana Júlia. Fala um pouquinho desses lançamentos assinados pela gente e dos outros. Na verdade são dois, né, Igor? Não são apenas um. A gente lançou aí dois produtos aí do Igor. Acho que ele vai falar um pouquinho melhor sobre vocês. Mas vou falar entre outros. A gente lançou um sérum de vitamina C a 20%, sendo duas nanopartículas. Sendo duas nanopartículas de vitamina C. Duas vitaminas C puras. Eu tenho oito espigmentantes na formulação. Tenho placenta vegetal, células-tronco, fatores de crescimento, nanopartículas. E por aí vai. É uma fórmula bem completa. Máscara de revitalização, que é a Hydra Revive. A gente tem uma máscara aí de hidratação, nutrição, revitalização, pós-peeling, pós-limpeza de pele, pós-queimadura. Temos o produto da Ana Júlia, que ela acabou de falar. Um produto totalmente 3 em 1, que eu posso usar desde capilar, corporal e facial. Ele serve, ele hidrata no mínimo 30%. Eu consigo substituir também água termal com ele. Eu consigo usar como loção hidratante do corpo. Ele é um produto totalmente ortomolecular. Quando a gente usa o produto no frio, ele vai hidratar e no quente ele vai refrescar. Então ele é um produto que ele também potencializa qualquer resultado. Qualquer aparelho que tenha corrente elétrica, ele vai estar potencializando. Então ele foi um dos produtos mais procurados. A gente aí, pra você ver, a gente tá no terceiro dia de feira, ainda tem mais um. E eu acredito que já vai acabar hoje. Seus produtos também tá sendo sucesso, né Igor? Olha, ele tá dizendo! Então, fala um pouquinho dele, o que você achou desse último produto, se ele superou suas expectativas, se era isso que você queria, se era isso que você esperava mesmo da Tulipia Cosmetics. Olha, ele já passou a bola aqui pra mim, gente. A gente tá há um ano testando o produto lá na clínica. Deu bastante trabalho, mas a gente conseguiu chegar no que a gente pensou de fato. E eu acho assim que todo mundo que já adquiriu, que eu pude falar um pouquinho do produto, gostou. Agora a gente lançou oficialmente hoje. Agora a gente vai esperar aí um tempinho pra gente ter experiências desses profissionais que vão utilizar o produto. Mas eu garanto a vocês que foi um produto muito bem elaborado, ativos inéditos no país e uma composição pensada, né? Pra que a gente possa trazer aí o melhor resultado ao paciente e conforto. Foi isso que a gente pensou. E tecnologia, porque o produto tem partículas nanotecnológicas, né? Isso. E você recebeu o prêmio no ano passado, acho que foi nessa mesma feira, né? Através dessa mesma formulação, mas ela ainda é melhorada, né? Exatamente. Ele tá falando do prêmio Estética do ano de 2017, que eu ganhei em virtude do protocolo e que foi aí que surgiu a ideia do produto. O produto eu já utilizava, mas manipulado. Agora a gente industrializou e pôs tecnologia nele e tá excelente. Dá certeza. Modéstia a parte sem eu falar, mas tá excelente. Roger, agora fala pra mim quais são os próximos passos da Tulipia, além do Estética 2019 que tu já revelou. Então, como eu já revelei do Estética, a gente ainda tá decidindo se vamos na Estética em Nordeste, mas acredito que no próximo ano a gente vai estar participando das grandes feiras. Esse ano ainda vem bastante linha, acho que a gente ainda já tem uma lista, mais de 60 produtos aí pra tá lançando. Desde linha capilar, desde linha de vitamina C, desde creme de massagem totalmente neutro, um kit para dos olhos. Então aí vem bastante lançamentos. Ainda não posso revelar todos pra vocês, não. Vem ainda mais parcerias, mais produtos aí com outros profissionais aí também. É isso aí, gente, Tulipia. Esse é o nome do sucesso, qualidade. É uma empresa familiar que eu tava falando pro Roger. A mãe, o irmão, todo mundo participa do trabalho. Por isso que é o sucesso que é. Parabéns, Roger. Obrigado, gente. Eu agradeço por vocês, por estar participando. A gente tá aqui graças a vocês e o sucesso também não é só da gente, é de vocês também. Obrigado, Igor. O que precisar, tamo aqui. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.